Olá pessoal, eu sou a Thaís do blog Amiga da Leitora e hoje eu vim falar pra vocês sobre o livro Espada de Vidro da autora Victoria Eiviard que é o segundo livro da série A Rainha Vermelha Se você ainda não leu A Rainha Vermelha eu vou deixar pra vocês aqui no card o link do vídeo que eu falo do primeiro livro dessa série e já vou logo avisando que esse vídeo pode conter spoiler para aqueles que não leram o primeiro livro da série e antes que eu me esqueça, assista esse vídeo até o final porque no final dele eu vou sortear os 5 kits de marcadores Espada de Vidro começa exatamente onde acabou A Rainha Vermelha é mais ou menos como você virar a página e dar de cara com o conteúdo desse livro nesse momento da história nós temos a Mari e o Cal sendo ajudados pela Guarda Scarlet e gente, eles vão descobrir que a Guarda vai muito mais além do que eles imaginavam tanto a Mari, né, do ponto de vista dela de estar junto com a Guarda nessa revolução como o Cal também, que era o príncipe, o futuro rei e estava vendo o pai dele lidando com os ataques da Guarda então o Cal também descobre que a Guarda é muito mais do que ele imaginou novamente a história é narrada sobre o ponto de vista da Mari e gente, eu confesso que em certos momentos eu tive vontade de estrangular a personagem ela está super decidida a ir atrás dos sangues novos que são pessoas com sangue vermelho mas com os poderes sobrenaturais que somente os prateados tinham até então a ideia da Mari é recrutar cada uma dessas pessoas para que juntos eles formem, assim, uma espécie de um exército para lutar contra o exército do rei eu tenho que dizer para vocês que tem muita coisa rolando nesse livro olha a grossura dele ele é bem maior do que o outro e gente, é a ação do começo ao fim isso me lembrou muito o X-Men eu quando era mais nova, eu adorava assistir o X-Men Evolution e eu senti uma ligação muito forte, né, com essa história pelo fato de eles estarem num jato aqui na história voando e recrutando essas pessoas com poderes e quando eles conseguiam trazer essa pessoa para o lado deles eles aprimoravam esses poderes ensinavam eles a como usar, né, a controlar e a usar os poderes recém-descobertos foi muito bacana descobrir, né, o que cada um deles era capaz de fazer tem muita coisa legal aqui e útil também para a Mari porque no final, gente a gente tem uma, tipo, uma batalha, assim, bombástica, sabe é uma luta, assim, muito doida e, nossa eu não vou falar porque eu não quero soltar spoiler mas o final foi, tipo assim a Victoria não poupa personagens isso eu acho que quem já leu A Rainha Vermelha já se tocou que ela não poupa e aqui você vai ficar, tipo assim nossa como ela foi capaz de fazer isso com os nossos coraçõezinhos o que eu senti, assim, muita falta em Espada de Vidro foi o romance e se em Rainha Vermelha eu já acho que o romance foi fraco aqui, então, foi pior ainda para quem gosta de romance que nem eu vai sentir muita falta mesmo disso no livro e isso envolve uma das minhas maiores decepções pela Mari porque ela realmente está dividida entre o Cal e o Maven isso é muito óbvio já no primeiro livro e no segundo, mesmo depois de tudo depois dele quase matar os dois a Mari ainda nutre sentimentos por ele no entanto, o Cal está mais evidente que o Cal está super afim dela que o Cal gosta dela ou até ama ela e ela não dá valor a isso eu terminei esse livro, assim, com muita raiva da Mari no entanto, o livro acaba numa parte, assim, totalmente crucial que você só deseja o próximo livro mesmo você estando, assim, muito puta da vida com a personagem principal você só quer saber o que vai acontecer agora e eu acho que já deu para perceber que isso é uma característica da Victoria, né? porque todos os livros realmente estão acabando dessa forma tipo, te deixando com a pulga atrás da orelha e desesperada pelo próximo livro e eu super recomendo a leitura dessa série principalmente para aqueles que leram A Rainha Vermelha e não gostaram muito do que encontrou porque agora, em Espada de Vidro, a coisa muda a gente tem uma história muito mais em campo de guerra treinamento para batalhas, assim, vingança a gente tem uma coisa muito mais ação do que no primeiro livro eu vou ficando por aqui diga para mim se você já leu Espada de Vidro se você pretende ler, se você já leu A Rainha Vermelha onde que você está aí no meio dessa série, né? vamos conversar eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, clica no gostei compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal vamos agora ao resultado do sorteio de marca páginas até o momento, o vídeo tem 134 comentários então eu vou sortear aqui para vocês cinco números de 1 até 134 esses são os ganhadores e eu vou deixar os nomes de cada um na descrição desse vídeo e eu vou deixar o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí